Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo aqui a Mercê Bueno, que é de sacoleira, a empresária de sucesso. Agora foi bonito, né? Agora foi. Obrigadão, viu? Obrigada pelo convite. Na correria ter dado esse tempo aí pra vir bater um papo com a gente. Não, imagina. É sempre um prazer poder vir inspirar também outras pessoas, né? Sim. Não vai sair daqui com muito aprendizado. Eu que vou sair, mas aqui não vai sair. Mas quando a gente conta a nossa história, a gente aprende também. A gente também se sente mais inspirado. Porque a gente mais se cobra do que lembra da nossa história. A gente nunca lembra lá quando a gente passou uns perreios. Quando eu cheguei aqui, eu também passei uns perreios. Cheguei em Curitiba. Não tem como não passar, né? Mas você esquece. A dor passa, né? Engraçado. E pelo menos comigo é assim. A gente se cobra mais. A gente se cobra mais. Às vezes as pessoas vêm me contar a história, lembra de você. Eu fico, caraca, eu não lembrava. Olha como eu sou foda e tal. A gente acaba sempre se cobrando. Nunca tá bom. Por isso que eu gosto muito do lance de estar sempre grato, sempre satisfeito. Às vezes eu me pego, pô, na casa que eu moro hoje, sabe? Com o estilo de vida que eu tenho hoje, eu não sou rico nem nada. Mas eu falo, cara, cheguei aqui em Curitiba, eu morava num kitnet, num sítio cercado, no mesmo colchão no chão, sabe? Eu cheguei numa situação muito louca aqui. E aí você fala, pô, tô muito bem agora, não tenho o que reclamar. Tá uns boletos atrasados? Tá. É normal. A gente faz aquele sorteio dos boletos? Ah, vai você ou vai? Faz. Mas não tem o que reclamar. Agora eu falo não falando demais. Mas eu lembrei disso agora, porque eu falei pra você que eu morava aqui do lado, né? E esse apartamento que eu morava aqui do lado, eu procurei no OLX e dividi com duas pessoas que eu não conhecia. Porque foi quando eu saí de sacoleira que fui abrir minha loja de rua, eu precisava pagar o aluguel da loja de rua. Então, ou eu escolhia pagar o aluguel do meu apartamento ou alugava o da loja. E aí eu aluguei o apartamento com duas meninas que eu nunca tinha visto na vida, pra sair mais barato. E tipo, cara, hoje eu moro no meu apartamento, no centro, do lado da loja e tal. Mas a gente precisa abrir mão de certas coisas pra poder chegar. Então, agora, entrando no que você me perguntou, de sacoleira, literalmente, a minha história, ela é muito foda. Eu sou fã da minha história, porque ela é muito foda, eu já falei. Eu sou filha de pais cegos, então, isso desde muito pequena me fez ser mais independente, eu acho, que outras pessoas. Porque você não tem aquela coisa, tipo, teu pai corrige tua lição, vê se a tua roupa tá limpa, se você tá bem vestido e tal. Porque eles não enxergam, então era eu por mim mesma. E a minha mãe, meu pai e minha mãe, eles eram massagistas. Então, enquanto a minha mãe fazia massagem... Nossa, a gente viu ser muito bons, né? Porque vai pegando aquele tato, né? Sim, o cego, ele desenvolve muito mais o tato, né? Então, enquanto os meus pais faziam massagem nas clientes deles, eu ficava ali vendendo o que quer que fosse. Eu vendia Avon, vendia Natura... Um quatro de anos, mais ou menos. Cara, eu comecei desde os dez ali, eu ia acompanhando, vendendo no colégio. Vendia tato, eu sempre amei vender. Tá, mas qual era a tua motivação pra vender? Cara, eu sempre gostei, é que a venda, ela é servir o próximo. Quando você vende, você sempre tá servindo. Porque o que você tá vendendo, o que você tá prestando de serviço, ele vai agregar na vida da pessoa. Então, eu sempre, até minha psicóloga fala isso, que eu tenho isso muito no meu DNA, de gostar de servir o outro. Isso tá em mim. Se você falar assim pra mim, pô, que dor de cabeça, eu vou já dar um jeito de querer resolver isso pra você. Então, a venda, ela tem muito disso, de quem gosta de servir o outro, de quem gosta de solucionar problemas, de quem gosta de resolver a vida do outro. Você gosta de vendas. Eu gosto de vendas. E acho que também o fato dos meus pais serem cegos, isso desenvolveu em mim muito cedo também. Porque quando a gente ia em eventos, onde só tinha cegos, eu sempre tava preocupada. Ai, ele vai bater. Ai, preciso dar um chinelo pra ele. Ai, você quer alguma coisa? Você quer um café? Você quer uma água? Eu sempre tava ali muito prestativo. Sempre estive ali pronta pra servir. Isso faz parte de mim. E a venda, ela me deixa fazer isso muito diretamente. Porque eu não vendo roupas. Eu vendo soluções para ocasiões, pra dores. A mulher que foi traída e tá com autoestima baixa vai comprar uma roupa. A mulher que foi promovida, que tá feliz, vai comprar uma roupa. A mulher que acabou de conhecer uma pessoa e quer surpreender, compra uma roupa. A mulher que tá indo pra fazer uma entrevista, que é o emprego da vida dela. Então, eu não vendo roupas, eu vendo soluções, eu vendo remédios para dores. Então, isso, pra mim, ficou muito claro antes mesmo. Eu acho que isso também deve o sucesso que a minha loja é hoje. Que isso tá em mim desde antes de eu querer. Eu nunca quis ser empreendedora. Eu comecei a vender porque eu gostava, desde pequena. Então, eu vendia. E aí, um dia, uma das clientes da minha mãe, a Dona Dudi, ela tem uma empresa aqui de lingerie em Curitiba muito grande. Muito grande mesmo. E ela falou, cara, eu vou te dar uma sacola de lingerie pra você vender pra mim. E aí, se for bom, você vai ganhar teu dinheiro. E aí, você sempre revende. Cara, eu tinha 12 anos. O que eu entendia de lingerie? Falei, tá bom. Aí, comecei a ir. Ia nas clientes da minha mãe. Como é que era esse ir? A porta em porta? Não, não. Ia com a minha mãe. Onde a minha mãe ia. Porque a minha mãe sempre teve muita cliente. Muita. Minha mãe já fez massagem na Xuxa. Nossa. Tinha salões fixos que ela atendia. Teve clientes dela que viraram madrinha de casamento. E o público da minha mãe sempre foi um público, né, de classe alta. Então, as pessoas compravam porque elas me achavam engraçadinha. Porque eu vendia Avon. Aí, eu falava assim, esse desodorante aqui, 24 horas você vai ficar cheirosa, hein? 24 horas você não vai ficar com cheiro de sovaco. Você sabe? E elas compravam para dar para as empregadas delas, para a diarista. Porque, tipo, eles não precisavam comprar Avon. O Crisca, aquele, lembra aquele dos quadradinhos de cristal? Aquele perfume da Avon de R$9,00, bem baratinho. Eu tô acostumado com a Armani. Desculpa, mentira. Ah, desculpa, né? Eu não sei como é. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas aí, era um perfume de R$9,00. E aí, eu falava, esse perfume aqui, se eu usar ele, você não quer usar mais. E assim, nunca mais você vai querer uma Armani. Nunca mais você quer trocar de perfume. Não, não, tô de cabana? É. Não, o que que, né? E elas achavam bonitinho. Então, elas compravam para dar para as empregadas e tal. E pela minha vontade. Porque eu sempre coloquei muita vontade em tudo que eu quis fazer. Eu só aceito fazer algo se eu tiver com vontade de fazer aquilo. Então, elas compravam. E aí, foi aí que a dona Dudy falou. Não, você leva jeito. Eu vou te dar aqui uma sacola. Beleza, eu peguei a sacola de consignado. Langeria. Lá sabia o que era renda. O que era langeria. O que era fio dental. Eu tinha 12 anos. Comecei a ir com a minha mãe. Como é que você explica a função daquilo para a mulher, né? E eu sempre fui muito faladeira. Sempre fui muito sem filtro, assim. E eu falava, tipo, porque isso aqui é a hora que teu marido vê você com isso aqui. Você vai terminar de fazer a massagem. A minha mãe já falou. Você não pode tomar banho depois da massagem. A massagem é tomar banho antes, né? Você vai colocar essa langeria. A hora que teu marido chegar. Menina, depois você me conta. Gente, hoje eu fico pensando. Se uma menina de 12 anos falar para mim que eu ia procurar meu marido. Pô, mas o que é isso, né? Beleza. Aí, comecei. E elas compravam, assim. Porque daí as lingeries eram muito boas, né? A dona Dudi tem uma fábrica grande hoje. Eram muito boas. E era um preço alto. Para eu que vendia avão. Então, para uma menina como eu vender uma lingerie cara, aí deu três dias. Minha mãe atendia ela a cada três dias. Era, tipo, segunda, quinta e sábado. Adivinha? A minha mala vazia. Eu não tinha uma lingerie para contar a história. Quando eu cheguei, a dona Dudi falou assim. Não, você está de sacanagem. Essa bolsa aí, as minhas revendedoras ficam 15 dias. Ainda vem para trocar por outras peças. E aí, comecei a vender, fazer meu dinheiro ali. Acompanhando a minha mãe. E eu estou aqui morando com os meus pais. Então, sempre ajudando com as contas em casa. A gente sempre foi muito pobre. Minha mãe fazia massagem até meia-noite. A gente voltava de madrugueiro. Às vezes, a gente chegava um pouquinho antes na casa das clientes da minha mãe. Para elas oferecerem café para a gente. Porque a gente sabia que a massagem era seis e meia. Se a gente chegasse ali por cinco e meia, seis horas, a mesa do café estava posta. Então, elas ofereciam para a gente. Então, tipo, ah, elas estão aqui. Não vamos deixar elas esperando. E aí, a gente aproveitava para comer. E a minha mãe ficava mais forte para fazer massagem nelas. Porque, né? Então, a venda sempre esteve no meu sangue. Sempre. Aí, como começou a minha história? Ai, como começou? Não começou ainda. Já estava no máximo. Não. Já estava bem legal. Eu era criança e tal. Mas deixa eu te perguntar. Porque eu fiquei com uma lacuna de curiosidade. Rapidinho. Só um aspas. Você acompanhava a sua mãe por causa da deficiência visual dela? Ou não era só algo que você ia mesmo? Pelas duas coisas. Porque eu vivia a vida dos meus pais, né? Eu não tinha uma vida própria. Foi até por isso que eu fugi com 18 anos de casa. Eu fiquei, assim, num dilema muito grande. Porque eu sou sagitariana e eu amo viver. Eu amo a vida. E eu falava, cara, eu quero viver. Eu só vivia a vida dos meus pais. Eu sentia muita vontade de conhecer o mundo aqui fora. E ao mesmo tempo que eu ficava, pô, beleza, é a vida dos meus pais. Mas a vontade de viver me chamava. E aí, com 18 anos, eu menti pra minha mãe que eu ia colocar o lixo na rua. Eu tinha uma reserva do dinheiro que eu vendia a avon. O meu pai tinha me dado 20 reais de presente. Porque era meu aniversário naquele dia. Eu esperei fazer 18 anos por medo de ser pega pelo conselho, por alguma coisa. E fugi. Eu liguei pra um táxi e falei, olha, tem gente doente. Então, quando você chegar, não precisa buzinar. Só para que eu vou te ver. Aí, o táxi chegou. Eu com o coração acelerado. Entrei no táxi. Fui pra casa de uma pessoa. Que eu tinha conhecido no material de construção. Porque meus pais estavam reformando a casa. Eu tinha feito amizade com ela. Fui pra casa dela. Falei, olha, eu vou embora pro Rio de Janeiro. Tanto que eu tenho todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro tatuados no meu braço. Porque eu amo o Rio de Janeiro. Eu não sei. Vira aqui. Ah, eu achei que isso aqui era o Coliseu, não é? Não, são os Arcos da Lapa. É, Arcos da Lapa. Os Arcos da Lapa. E eu, desde sempre, não sei. Tem uma coisa com o Rio de Janeiro. Já fui mais de 10 vezes pra lá. E aí, eu falei. Cara, eu tô indo pro Rio. Dela, não. Você é maluca. Você não tem emprego. Você não tem nada. Como você vai? Falei, ah, mas eu sinto que a minha vida é pra ser no Rio de Janeiro. Dela, não. Calma, eu vou arrumar um emprego pra você. E ela arrumou pra mim um emprego. Que era de fazer coxinha. Com um amigo dela. Ele tinha um filho pequeno. Trabalhava ele, a esposa. Eles faziam coxinhas, salgados. Eles saiam uns 6 da manhã pra vender. Fazia vitamina e tal. Então, o que que eu fazia? Eu fazia as coxinhas junto com ele. Eu batia massa. Eu recheava. Eu fazia frango. Desfiava. Cortava fruto e tal. Quando eles saiam uns 6 da manhã pra vender, eu cuidava do filho pequeno deles. E aí, eu ganhava 180 reais pra isso. E aí... Por mês. Por mês. 180 reais. 180 reais por mês. Pô, tá. E aí, eu fiquei morando na casa dessa minha amiga aí. Só que minha mãe descobriu que eu tava morando lá. E foi lá e fez um escarcel no emprego dela. E aí, eles iam mandá-la embora e tal. E eu tive que achar um lugar pra morar. Só que o lugar mais barato que tinha, um quartinho, era 150. Eu falei, pô, eu ganhei 180. Aí, falei, preciso de outro emprego. Aí, fui. Comecei a procurar e tal. Ela me ajudando a conseguir emprego em umas profeterias. O salário era 400 reais. Pô, era 400 reais. Eu conseguia pagar meu quarto. Ainda comia salgado lá. Comia coisinhas lá na sorveteria. E o mesmo rolê. Minha mãe descobriu que eu tava trabalhando lá. Foi lá e tal. Fez um escarcel. E aí, eu falei, não. Preciso ir pra longe. Porque tudo isso era muito perto da minha casa. Aí, fui pra longe. E aí, consegui. Uma amiga conseguiu me colocar dentro da CEA. Porém, com um diploma só ficado. Porque eu não tinha, assim, no médico. Como eu tinha técnico da série. Por quê? Porque eu vivia a vida dos meus pais. Então, faltava muita aula. Eu não conseguia. Eu ficava reprovando direto. Porque eu não conseguia focar nos estudos. Eu vivia muito a vida dos meus pais. Mais da minha mãe do que do meu pai. Meu pai, ele era menos egoísta. Minha mãe, não. Minha mãe, ela realmente... Tanto que minha mãe entrou em depressão. Depois que eu saí de casa. Porque eu fazia tudo pra ela, né? Mas eu também precisava viver. Então, entrei em tudo. O diploma era falsificado. Porque eu queria trabalhar. E lá eu já ganhava, tipo, 500 reais. Saí de lá. Entrei na Renner. Da mesma maneira, quando entrei na Renner, que, tipo, pra mim, foi o auge. Porque lá eu ganhava 700 e poucos reais. E aí, tinha benefício. E tinha uniforme. E tudo ali. Comecei a me sentir viva. Comecei a me sentir gente, sabe? Eles descobriram. Me mandaram embora. E aí, foi quando... Comeram o quê? O diploma? Foi o diploma. Descobriram que era falsificado. Me mandaram embora. Ainda me pouparam de ser por justa causa, né? Porque isso é da justa causa. E aí, foi onde eu não conseguia mais emprego. E aí, eu morei na rua. Brincando. Morei na rua. Eu ia pra FAS de noite. Pra tomar banho e conseguir dormir. E ia pra onde, peraí? Pra FAS. Onde a gente... É a FAS. O centro onde... É, eu não sei porque eu moro aqui há seis anos. A FAS é onde os moradores de rua e tal vão no final do dia. Vocês querem uma fila. Às vezes tem vaga. Às vezes não. Era pra tomar um banho e pra comer. Você não voltou pra casa. Você não arregou. Não. Eu tava muito decidida. Eu tava muito decidida. Porque a minha mãe me disse isso. Ela disse. Não, porque você não sabe como é a vida lá fora. E você vai voltar. Você vai ver. E eu disse. Não, não vou voltar. Nossa, que orgulho. Eu disse. Eu não vou voltar. E aí, foi quando... Só que eu ia pra FAS. Eu dormia lá. Eu morava na rua. Mas durante o dia, eu soltando o currículo. Soltando. Aí, foi quando eu achei uma loja de biju. Bem na esquina ali do Guadalupe. Toda vez que eu passo lá, é muito louco. E eu ganhava bem pouco lá. Mas eu dizia. Pô, pelo menos eu tô empregada. Aí, aluguei um pensionato daquele bem muquifo ali, perto do Shopping Estação. Bem muquifo mesmo, assim. Sabe? Tipo, o cara do lado era traficante. O outro era, tipo, bandido. O cara brigava com a mulher, assim. As paredes eram, tipo, de dryol. Batia, assim, no meu quarto. Passava. Quebrava, tipo, a parede. Uma vez, ele deu uma facada lá pra ela. Nela, brigando. E passou a faca pro outro lado. Então, era bem muquifo mesmo. Mas era o que eu podia pagar na época. E eu sempre sabia que eu não era desse mundo. Ao mesmo tempo que eu nunca, tipo, falei. Ai, eu vou ser uma empreendedora um dia muito foda e tal. Mas eu sempre me sentia. Eu falei, não, eu não sou desse mundo. Eu sou pobre e tal. Mas eu não sou desse universo, sabe? E aí, fiquei ali. Aí, fui estudando. Aí, comecei a... Eu trabalhava de dia. Fui atrás de um cebeja. Que o cebeja, sabe o que é, né? Cebeja é quando você faz vários anos juntos. Ah, supletivo. Um supletivo. Tá. Então, comecei a fazer o supletivo. Fui fazendo, fui fazendo e tal. E terminei os meus estudos. Eu tinha a quinta série e terminei. Falei, opa, eu não quero mais ficar metendo diploma falsificada aí nos lugares. Eu não quero mais ficar... Estar lá bem, trabalhando, feliz. E ser chamada por uma pessoa que me admirava até então. Porque os meus diretores e meus gerentes sempre me admiravam. Falavam, nossa, porque você... Quando eu comecei a trabalhar na Rene, eu não sabia me maquiar. Aí, eu fiz um curso de maquiagem que eles me deram. No dia seguinte, eu tava indo impecável, entendeu? Então, ele sempre me... Daí, depois deles me chamarem, olhar pra minha cara. E falar pra mim que eles descobriram, sabe? Era muito vergonhoso pra mim. Então, eu decidi que eu não queria mais isso pra mim. Eu falei, não, eu vou estudar. Aí, me formei. Terminei o ensino médio. Aí, tinha um caminho que eu fazia pra ir de volta pra casa. Que eu sempre passava na frente de uma faculdade, né? Da Tuiuti. Não sei se você conhece. Eu dizia, cara, onde eu vou fazer faculdade? Bem aqui. Nossa, porque eu achava linda aquela faculdade, assim, iluminada. Eu falava, onde eu vou estudar aqui. Aí, terminei os meus estudos e tudo. E fui. Eu falei, cara, eu quero muito fazer faculdade. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer faculdade. Porque era muito contado. E, né? Trabalhando assalariado. E ali o piso pra pagar o aluguel. Aí, fui. Aluguei um pensionato melhor e tal. Sempre pensionado por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar móveis. Então, o pensionado já era mobiliado. Era mais fácil. Era perto do trabalho. Eu economizava passagem. E aí, eu... Conversando com uma amiga, ela falou. Ah, mas você conhece o Bolsa Educa Mais Brasil e tal? Eu falei, não conheço. Faz um cadastro. Fiz um cadastro. Aí, aprovou uma bolsa lá pra eu pagar super baratinho. E aí, fui fazer vestibular e passei. E o curso era onde? Passei pra fazer no Nato e o Ti. E, tipo, cara... O curso do quê? De publicidade e propaganda. Ah. Aí, eu me formei em publicidade e propaganda. Fiz tudo certinho. Me realizei ali. Cara, foi um aprendizado e tanto. É um curso que hoje, pro mundo atual que a gente vive, não serve mais. Mas, fiz. Me formei. Tenho diploma, né? Tenho diploma. Pra quem perdeu o emprego por não ter um diploma... Exatamente. É isso que eu penso. Perdi. Fui mandado embora de vários lugares por não ter estudo. E hoje tenho o meu diploma que eu... Posso dizer, eu tenho meu diploma. Não uso. Não me serve. Tem ensino superior. Ensino superior, exatamente. Perdeu, René. Perdeu, né? Pois é, René. Desculpa aí. Hoje eu poderia estar cuidando do marketing de vocês, entendeu? Mas, tá tudo bem. Hoje eu entendo o porquê, né? Hoje, esse é o sentido da vida. A gente entender quando tá passando por algo ruim, calma. Isso vai te servir lá na frente. Isso faz um sentido. Tá, voltando, né? Ali e tal. Aí, tive isso. Morei na rua e tal, tal, tal. E eu sempre quis conhecer São Paulo. Eu sempre ouvi falar que São Paulo era legal pra comprar, tal, tal, tal. Você tava trabalhando aonde nesse... Então, aí, nessa época... Você pulou muito rápido pro formado aqui. Porque eu tô gostando muito da tua história. É, eu tenho muita coisa, né? Mas, aí, assim. Aí, eu morava num pensionato e trabalhava numa clínica de estética. Na recepção e tal. E, aí, foi quando, né? Eu sempre ouvia, ah, eu compraria em São Paulo e tal, 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 tal. Aí, acho que eu peguei o... Ah, isso. Peguei o valor das férias. E, aí, falei bem assim, ah, vou lá pra São Paulo conhecer. Aí, fui pra São Paulo, conheci. Não achei nada demais. Mas, assim, comprei umas coisinhas bem baratinhas, bem baratinhas mesmo. Aí, voltei e vendi tudo. Muito rápido. Eu sempre fui muito comunicativa. Sempre tive muitas amizades. Voltou a ser sacoleira. Exato. Ainda não era uma sacoleira. Mas, assim, vendia pras meninas na clínica. Vem todo mundo, assim. É, eu fazia aula de dança também. Daí, vendi porque também sou formada como instrutora de dança, tá? Ah, tem várias coisas. Aí, vendi, assim, onde... Se eu chegasse aqui, eu ia falar pra você. Ih, peraí, que eu tenho um negocinho. Olha isso aqui, ó, pra tua mulher e tal. Olha isso aqui pra tua namorada. Isso aqui pra tua amiga, pra tua irmã. Então, vendi muito rápido. E comecei a viajar direto. Comecei a viajar sempre, sempre, sempre. Deu muito certo. Comecei a crescer, a crescer, a crescer. E aí, cara... Em São Paulo, aqueles busão. São Paulo, busão e tal. E aí, comecei a crescer muito rápido. Aí, saí do meu emprego. Falei, cara, não tem mais necessidade de ficar no meu trabalho. Olha o tanto que eu vendo. Olha o tanto que eu ganho. Só que, quando eu comecei, meu nome tava sujo. Eu não tinha dinheiro pra nada. Então, não ostentava. Era tudo pra pagar e pra comprar mais mercadoria. Em um mês... Aí, eu conheci uma pessoa, né? Que comecei a ter um relacionamento. E essa pessoa tinha um esquema que eu conseguia comprar um carro sem... Sem precisar comprovar renda e tal. Porque daí, como eu trabalhava por conta... Aí, consegui tirar um carro. Um Corsa, na época e tal. Pra mim, era um baita de um carrão. Quatro portas e tudo e tal. Era um Corsa. Era um Corsa Sedan. Ah, tá. Era um Corsa Sedan. Aí... Mas todo mundo usou a Corsa. É muito bom, é muito engraçado. Sério? Eu não sabia? Não. Todo mundo usou a Corsa. Por quê? Eu não sei. Pegaram no pé do Corsa. Tu quer comer de antes ou a Corsa? Aí eu peguei a filha. Não, eu não sabia. É. Aí, beleza. Aí, comprei o carro. Tinha acabado de tirar da concessionária lá. Aí, eu falei. Pai, eu vou pra São Paulo. Meu pai ainda era vivo. Falei. Vou pra São Paulo e tô querendo ir de carro. Aí, ele falou bem assim. Ah, filha. Eu não sei. Tá chovendo. Acho melhor você ir de excursão. Até que você tá empolgado. Ele falou. Ah, pai. Mas, poxa. Vai ter uma realização. Eu vou comprar muita mercadoria. Porque o ônibus tem aquela coisa. Você enche um carrinho, um saco. Você tem que voltar a descarregar, né? Porque é muito pesado. Pra você ficar andando e tal. Tá dando não. Daí eu falei. Ah, eu vou. Pega um hotel e tal. Ele falou. Bom, na minha opinião, você deveria ir de ônibus. Mas, você que sabe. Você tá ansiosa e tal. Eu falei. Tô. E aí, tava chovendo muito e tal. Mas, eu queria ir com o meu carro. Aí, fui. Aí, na ida, já fui parada em blitz e tudo e tal. Tava tudo certinho. E aí, na volta. Aí, eu lembro que eu tinha comprado 7 mil de mercadoria. Cara, eu tava muito feliz. 7 mil. 7 mil já é dinheiro hoje. Pensa na época. Em 2011. Nossa. 7 mil era muito dinheiro. E, voltando assim, animadíssima. Porque daí, ela falava. Traz isso. Traz aquilo. Eu confio no teu gosto. E tal, 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 tal. E daí, tava voltando. Daí, era de madrugada. Na Barra do Turvo. Eu capotei a 100 metros de altura. 100 metros de altura. Eu fui resgatada de rapel. E eu fiquei 40 dias na UTI, respirando por aparelhos em coma. E eu perdi absolutamente tudo que eu tinha. Porque eu morava num quarto de um pensionato. Onde, eles... Era muito fácil. O carro provavelmente não tinha seguro. Perdeu o carro. O seguro. Quando eu comprei o carro, já falei que eu queria seguro. Ele falou, ah, daqui 2, 3 dias sai. Aprova o seguro. E o dinheiro da parcela, tava tipo no... No converse ali, sabe? Porque eu ia pagar no dia seguinte. No pensionato, era muito fácil das pessoas terem acesso. Acontecia roubo direto. Então, tudo que eu tinha, assim, tava comigo no carro. Até o espelho que eu tinha, ele tava comigo no carro. Então, eu perdi tudo porque eram as mercadorias. O dinheiro que eu tinha, eu não tinha mais. Porque eu sempre fui assim. Tipo, eu investi tudo que eu tinha. O carro deu perder total. O único pneu que sobrou inteiro. Eles roubaram. Eles saquearam tudo que eles acharam. E eu saí de lá desacordada. Eu acordei 40 dias depois. Nossa, peraí, peraí, peraí. Você cai, peraí. Não, e a pessoa que eu tinha relacionamento... A mãe passou a me odiar porque, tipo assim, a pessoa passou... Também se ferrou, né? Também se prejudicou. Ela tava junto. Tava junto. Tá. Você caiu num precipício. Precipício. Fazendo uma curva. E detalhe, exatamente. Quando a gente entrou na curva, o volante... Eu já senti que tava... Porque ali onde eles jogam óleo, sabe? Na barra do turbo. E aí eu senti que o volante correndo a minha mão, pisei no freio. Que eu pisei no freio. O que eu pisei no freio. Que eu pisei no freio, o carro rodou. E, cara, era uma das únicas partes da pista que não tinha aquele... Aquela proteção. Mas é porque ali que eles jogam óleo. Até já passou no Ratinho uma vez. Ali eles jogam óleo porque é pra saquear os carros mesmo. E, tipo, tudo que eu tinha, eles roubaram. Eles abriram a porta do carro pra arrancar o som. Então, tipo... Eu comecei do zero. Como é que você sobreviu de uma queda de 100 metros com o carro? Não. Os próprios socorristas, assim. Tanto que pra gente conseguir... Vocês perderam, velho. Vocês não têm noção. Não, isso é uma parte. Isso é uma parte. Vocês saíram, perderam, meu irmão. Vão ter que assistir. Eu não esperava essa conversa. Tava muito louco. É. Continua. Então, tipo... 40 dias em coma. 40 dias em coma esperando por aparelho. E quando os socorristas acharam a gente... Mas você se quebrou muito, o osso... Então, não. Eu só lembro que a cada... Cada capote que o carro dava, eu falava, vou morrer. Porque, tipo, cada capotada que ele dava, ele deu quatro. Amassava uma parte, entrava, assim, do carro pra dentro. Eu falava, meu, o carro vai... Eu só segurava, assim. Eu falava, o carro vai explodir. Vai entrar alguma ferragem em mim. Tipo, eu tava esperando morrer. Tanto que quando ele parou... E se você ver a foto, tipo, é uma furquilha, assim, árvore. O carro ficou assim. Tipo, ele ficou... Sabe? Tipo, balançando pra frente e pra trás. E tinha um rio lá embaixo. E aí, o cara falou, ele falou... Meu, se você olhar o rio lá embaixo, é cheio de coisas, de corpos, assim, de... De pessoas que caem ali. Porque é uma parte onde eles jogam óleo pra isso mesmo. Eles fazem isso de maldade. E... Então, tipo, eu ouvi o barulho do rio. E eu não conseguia... Eu comecei a chorar desesperadamente. Porque eu não conseguia saber como que eu ia sair dali. O medo do carro explodir. E a pessoa do meu lado tava desacordada. E eu achei que ela tinha morrido. Isso que eu ia perguntar. Você tava consciente. Tava. E aí, você perguntou se eu me machuquei muito. Velho, tipo, a minha vontade de sobreviver naquele momento. Sair daquele carro era tão grande. Você nem sente os os quebrados. Então, que quando eles chegaram... Porque foi depois de muito tempo. Muito tempo que eu apertava a buzina sem parar. Eu liguei o alerta. Eu gritava. E eu não dava sinal lá embaixo. Eu tinha que fazer assim com o celular. Tentando achar, tipo, de qualquer jeito. Eu tive que pegar o celular do bolso dela. Porque ficou, graças a Deus, o celular no bolso dela aqui. E eu não sabia se ela tava acordada. Se ela tava viva. Se ela tava morta. Mas eu precisava sair dali. E aí, quando chegou o resgate. Que chegou de manhã só. Pra eu sair de lá. Porque eles pediam pra eu ajudar. Eu fincava. Eu fincava as minhas unhas. Os meus dedos, assim, no penhasco. Pra eu... De medo de eu cair lá embaixo. Eu fincava. Eu enfiava os dedos, assim, de vontade de tudo ver. Do acidente até de resgatar ela e passou quantas horas? Umas quatro, cinco horas. Porque não pegava sinal. E aí, o que acontece? Tava chovendo muito. Então, quando eu consegui... Que eu falei... Eles perguntaram onde que eu tava. E eu disse, eu não sei. Eu disse, eu não sei. Eu só lembro que eu vi uma placa que dizia que era a barra do turbo. Mas eu não sei onde eu tô. E aí, eles foram muito devagar pelo acostamento. Pra também evitar outros acidentes. Você conseguiu o sinal do celular pra chamar? Consegui, mas muito ruim. Eu gritava. Eu falava, eu tô aqui. Eles, onde você tá? E eu falava, eu não sei. Pelo amor de Deus. Me busca aqui. Eu tava com medo do carro explodir. E aí... Depois de mais ou menos uma hora e pouco. Eu vi eles passando. Lá em cima. Bem devagar. E eu gritava. Eu buzinava. E eles não me ouviram. E eu vi eles indo embora. E eu falei, puta que pariu. E agora é pra eu conseguir sinal de volta. E ela apagada do teu lado. E ela apagada. E eu morrendo de medo de tocar nela. E ver que ela tava morta. Porque daí eu ia entrar em desespero. Então eu fui muito racional. Coisa que eu não sou. Naquele momento eu fui muito racional. E daí eu falei, pelo amor de Deus. Vocês passaram por mim agora. Vocês não estão... E eles falaram, olha. Quando você vê a gente. Buzina. Grita. E eu não tinha força. Porque pra você ter ideia. Eu fiquei 40 dias internada com hemorragia interna. Descolamento interno. Então eu não tinha força pra gritar. Mas na hora eu tava na adrenalina. Não, não se preocupe. Mas na hora eu tava na adrenalina. É porque na hora que comecei a capotar. Eu me prendi muito forte no volante. E aí conforme foi batendo. Dava o atrito ali, sabe? Então ia batendo. Ia dando atrito contra o volante. E aí ele virou de ponta cabeça, né? Então ia... E aí eu falei, cara. Tô com uma pessoa desacordada do meu lado. E tal, tal, tal. E eles falaram, tá. A gente vai com uma pessoa andando. Pra te ver. E aí foi quando eles chegaram. Daí eu só ouvi eles falando assim. Cara, mas tem alguém vivo lá embaixo? Não tem. Tem alguém vivo aí? Eu falei, tem. Eu tô viva aqui. Ai, gente. Eu falei, eu tô viva, né? Agora a outra eu não sei. Aí eles foram. Daí me resgataram de rapel. Você tem ideia? A corda deles não chegava onde eu tava. Por isso que teve que ser de rapel. Que a corda deles, que já é grande. Que é específica pra resgate. Não alcançava onde a gente tava. E aí, depois disso que eu finquei lá. Daí eu lembro que daí só fui acordar depois. Porque a hora que eles me resgataram, daí eu apaguei. Ah, isso que é que eu tava. Baixou a drenoninha e se apaguei. Daí eu só acordei 40 dias depois na UTI. Daí não tinha pra onde ir. Porque o pensionato, né? Tipo, era alugado e não tinha dinheiro. Já tinha passado 30 dias. Já eu não tinha nada. A pessoa que eu namorava, a mãe não quis mais nem me ver. Porque, pô, daí você, né? Tipo... E ela ficou bem. Ficou, ficou. Depois ficou. E aí eu recomecei do zero de novo. Voltei a trabalhar na clínica de estética que eu trabalhava. Quando eu comecei a... Você deixou a porta aberta. Fechei a porta aberta, voltei e tal. E tava lá. Tava lá, tava bem, tava tudo e tal, tal, tal. E aí, eu tava... Um dia eu tava fazendo aula de dança. Comecei a fazer aula de dança. E aí, a instrutora falou assim, cara, você leva muito jeito. Você deveria fazer o curso de instrutora. Daí eu falei, não, mas tal. Sim, deveria, tá. Quando eu entendi a tal, 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 tal. Fui e me formei como instrutora de dança. Aí comecei a trabalhar como instrutora de dança. Tinha lá a minha clientela, tal, 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 tal. Enfim. Aí, comecei a namorar. Daí que começou a história da Bainer C. Comecei a namorar e a pessoa foi fazer um curso lá em São Paulo. De quiropraxia. Ela falou, ó, só tem lá esse curso em São Paulo. Assim, assim, assado. Você quer ir comigo? Eu falei, não posso. De carro nem a pau, né? Você fala, de carro não. Pior que a gente foi de carro. Pior que a gente foi de carro. Aí, eu falei, não, mas eu vou deixar sete dias. As minhas alunas desamparadas não tem como, tal, tal, tal. Não, mas vamos, ó. E você, você não falou que gosta, que gosta de revender as roupas de lá? Falei, não, mas eu só tô com o dinheiro do meu aluguel. Se eu pegar o dinheiro do meu aluguel agora, não tem como. E eu ganho, é uma semana que eu vou ficar sem ganhar, né? Dinheiro. Ela, não, beleza, vamos. Você usa do aluguel. Se faltar, depois eu te empresto. Ela falou, o hotel já tá pago. Eu já tô indo de carro, já, né? Não vai gastar com gasolina. Vamos. Falei, ai, vamos, que tentação, né? Eu adoro São Paulo, amo São Paulo. É isso que eu gosto. Aí fui. Fui. O que que eu fazia? Enquanto eu tava lá, de madrugada eu ia, comprava as peças, chegava de manhã no hotel e já começava a fazer stories. Por isso que eu sou tão viciada e tão grata a isso aqui. Porque é graças a isso aqui que hoje eu tenho a minha empresa, estou onde estou. E indo pra onde eu quero chegar, né? Aí eu já postava, colocava o celular. Meninas, olha que lindo aqui, ó, esse colete e tal, assim, assim, assado. Eu quero, eu quero, eu quero. Elas começavam. Ai, eu quero, eu quero. Beleza, você quer, então eu preciso que você deposite 50% do valor. Aí elas depositavam. Eu voltava pro Brazloco, comprava. Ai, eu quero, pelo amor de Deus. Minha amiga falou o que que é. E assim foi. Voltei, assim, abarrotada, depois de uma semana, abarrotada de mercadoria, abarrotada. Tem assim, assim... Você tem que pagar o aluguel, cometer na... Não, aí eu paguei o aluguel. Sobrou. Sobrou. E eu voltei. E aí foi. Aí comecei, comecei, comecei. E nisso eu também tava trabalhando ainda. Ah, tava dando as aulas de dança. Falei, não, não tá compensando. Eu ganhava 40 reais pra dar uma aula de dança. Falei, não. 40 reais tô ganhando numa peça que eu vendo agora. Comecei, comecei a viajar direto, viajar direto. E é puxado. Quem conhece o Braz sabe que o Braz é louco. Eu conheço, eu sou de lá. É de São Paulo? É de São Paulo. O Braz é louco demais. E foi, voltava com o pé vivo. Nossa, trabalhando muito. Não tinha horário. Não tinha horário. E aí eu ia fazer entrega onde fosse que me chamasse. Ia porta de academia, de escola, de zona, de colégio. E se me chamasse na porta, na vivo, na oi, aonde me chamasse. Você fala assim, Mercê, vem aqui. Tem uma mulher aqui, quer ver? Eu pegava a minha mala e eu vinha sem preguiça. Eu vinha, vendia. Se não vender, estava ótimo. E assim fui fazendo. Fui fazendo, as pessoas começaram a me chamar. Eu não tinha horário, não tinha domingo. Não tinha feriado, não tinha meia-noite, uma da manhã. Foi, foi, foi dando muito certo. Eu já não aguentava mais dirigir. A minha coluna travava, assim. Foi dando muito certo. Eu tinha cliente pra caramba. Falei, não, vamos fazer diferente. Vou contratar um motoboy agora. E vou começar a receber elas em casa. Porque eu não dou mais conta de ir. E aí tinha muitas pessoas que faziam encomendas. E elas não ficavam. Elas acabavam desistindo. E no momento eu ficava puta com isso. Porque era um dinheiro muito contado. Eu não tinha capital. Então era um dinheiro que eu pegava pra trazer encomendas. Porque eu já contava com aquilo de volta. Mas depois eu entendi. Por quê? Porque dessas pessoas que me davam bolo e não ficavam com as peças. Eu comecei a ter um pequeno estoque. E desse pequeno estoque eu comecei a receber pessoas em casa. Pra elas verem e provar essas peças. Nisso eu não sabia. Mas eu já tava me tornando uma loja. Uma loja. Porque eu tinha opções pra elas irem, né? Então se elas gostavam, mas não tinha outra manhã. Eu falava, ah, é só encomendar. E aí eu começava a fazer lista e tal. E viajando direto, direto, direto. Então começou a dar muito certo. E eu falei, cara, não dá mais pra ser na minha casa. Porque elas chegavam lá uma da manhã. Mexiam nas minhas coisas. Entravam no meu quarto e tal. E eu já morava num apartamento muito pequeno. Falei, vou ter que alugar um espaço. Aí do lado do meu apartamento tinha um loft vago. A dona falou, ó, não pode furar a parede. Não pode fazer nada. Tem que ser do jeito que tá aqui. Pô, mas tinha uma cama dentro do loft. Tinha uma cama. Como eu vou receber minhas clientes aqui? Escondido. Hoje eles são meus amigos. Tirei cama e meti a arara em toda... Cara, quando esse homem viu, eles queriam morrer. Meti televisão, furei todo o apartamento. E eles são todos assim, sabe? Eles são muito chatos. Muito chatos com isso. Falou pra eles, já ouviu falar em massa corrida? Então. De pintar. Eles são muito chatos. Mas quando eles viram onde eu cheguei. Tanto que hoje eles são muito meus fãs e tal. Aí eles falaram, não, hoje a gente te perdoa. E aí fiz esse espaço, sabe? Tipo, com medo. Não vou mentir que não dá medo. Porque eu falei, cara, é uma conta que eu vou assumir. Era um aluguel, era um aluguel de mil e trezentos reais. E aí eu falei, imagina, eu não era nada. Eu era sacoleira, vendendo de porta em porta. Onde me chamasse, de repente estava assumindo uma conta de mil e poucos reais. Falei, mas vamos. Meti, comprei tudo, tudo do zero. E comecei a fazer a minha loja. E eu não sabia ainda que era uma loja. Mas tipo, o cara falava, meu Deus, é um espaço só pra receber as pessoas. E o banheiro, coloca cheirinho, tudo bonitinho. E era um provador. E aí comecei a receber elas. E nisso eu tinha mercadoria. E daí cada vez que eu viajava, trazia as encomendas, já trazia algumas coisinhas. Aí comecei a comprar cabide, comecei... Cara, foi tudo acontecendo. Muito rápido. Mas foi tudo acontecendo. E aí até que eu fui vendo que esse espaço também se tornou pequeno. As pessoas falavam de mim. E elas chegavam na minha loja. E elas falavam assim, que era esse loft. Elas falavam assim, mas aqui é a tua loja. Por quê? Porque a visão que elas tinham de mim, o tanto que as pessoas falavam de mim, da minha história, elas achavam que era gigante. E eu não tinha noção disso. Eu não tinha proporção disso. Porque era eu, Mercê e tal, trabalhando, fazendo uma coisa por instinto. E pra elas eu era muito foda. Aí eu falei, não, preciso ir pro... Daí elas me perguntavam muito. Tipo, você não vai abrir loja de rua? Você não vai abrir uma loja de rua? Eu dizia, não. Porque ali no meu apartamento todo mundo comprava de mim. Todo mundo vinha. Todo mundo sabia que eu tinha um espaço dentro de um apartamento fechado. E ali, até que eu falei, não, cara, eu acho que eu preciso de uma loja de rua. Acho que o negócio tá tomando uma proporção maior. E eu sempre fui aprendendo tudo ali na prática. Aí eu fui atrás de um ponto. Saí e a princípio eu tinha medo. Eu falava, loja de rua, não, preciso achar numa galeria. Porque eu preciso de um lugar seguro. Eu não sei como é receber pessoas estranhas e tal. Aí eu achei um ponto na Mariano Torres. Olhei e falei, cara, é isso aqui. Aí eu entrei ali e as pessoas perguntavam se era brechó. Porque era muito feio. Aqui não dá pra colocar foto, né? Mas era muito feio. Era, tipo, um ponto muito zoado. Mas a minha vontade, a minha força de estar ali. Daquilo que tava acontecendo que nem eu entendia. Sabe? As pessoas iam e continuava isso. Tipo... E as pessoas sempre consumiam muito de mim pela minha força. É... Não importa se era feio, se era bonito. Eu sempre tava ali dando no melhor, disposta. E foi. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E hoje a minha loja é de frente pro pensionato que eu morava quando eu capotei. Exatamente do outro lado da rua. É uma loja linda, de dois andares. Que eu tenho colaboradoras que trabalharam na TNG. Falaram, cara, nem a TNG tem um estoque desse tamanho. Hoje eu tenho o mesmo sistema da John John, da Hering, da Diesel. Sistema de software. De software. O sistema que a gente usa pros nossos clientes. Pra quem anotava tudo na mão. É... Meu, eu chamo ela de Castelo. É uma loja enorme. Tem um... Cara, é um sonho, assim. Tipo... E tudo. Tenho muito afim de conhecer essa loja. Você tem que ir aqui perto, na Saldanha Marinho. Sim. Bem de esquina. É uma loja maravilhosa. Você olha assim, cara. Hoje o projeto da minha loja... É? Isso. Leva mesmo. É uma loja linda. Eu chamo de Castelo. E... Meu, tudo resultado de muito trabalho. Muito trabalho. De abrir mão de muitas coisas. Porque eu acho que... Hoje eu dou consultoria. Eu dou mentoria pra empresas. Pra pessoas que abrem as suas empresas. E uma das coisas que eu vejo... É que as pessoas querem o sucesso. Mas elas não estão dispostas a pagar o preço. Uma das coisas que eu falei, por exemplo... Quando eu fui abrir a loja de rua. Exato. Quando eu fui abrir a loja de rua. Eu morava num apartamento lindo. Que eu amava. Mas eu fui num ALX. Fui dividir apartamento com pessoas que eu nem conhecia. Pra pagar, tipo, 500 reais. Né? E ter um espaço que não era meu. Mas pra quê? Pra fazer dar certo. As pessoas não querem. As pessoas não querem fazer stories. As pessoas não querem aparecer. Tem vergonha. Tem preguiça. Que dá trabalho e tal. E eu fico... Meu... Mas aí, qual que é o sentido da pessoa que se mata, que abre mão de um monte de coisa e você tem o mesmo resultado que ela? Não faz sentido. Não tem cabimento. E aí... Isso é uma das coisas, assim, que por isso que eu seleciono quem eu vou dar uma mentoria. Porque você pode ter... Eu sou a prova viva de que você não precisa ter nada pra começar. Só força de vontade. Você tem que querer fazer dar certo. Foi, você teve, hein? Muita. Que trajetória. Não, eu te contei ainda por cima. Por cima. Não, eu sei que foi bem resumido. Te contei por cima, nossa. Bem resumido. Cara, isso aí é impressionante, cara. Isso é uma... Assim, várias vezes você tinha tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado, cara. Tudo pra dar errado. Inclusive, quando começou a pandemia, fazia um ano de loja. Tinha um ano de loja. Eu tinha acabado de criar... Isso que você praticou o tempo que você tinha loja. Um ano. E, assim, tinha andado tão certo tudo. Eu tava voando tão alto. Que o dia que começou a pandemia, um dia antes eu cheguei de Miami. Eu tinha ido pra uma viagem pra Miami, Orlando. Foi a primeira viagem que eu fiz, assim, pagando com o meu empreendimento. Viajei pra fora. Realizei meus sonhos de conhecer a Disney e tal. E aí, eu cheguei no dia seguinte... E eu tava lançando a minha marca. Eu tinha investido muito alto na minha marca de calçados. E aí, no dia seguinte, eu cheguei de Miami. Que fechou a fronteira. A gente quase ficou preso lá. Eu cheguei e pandemia. E eu falei, e aí, cara? Só que aí, o meu forte era isso aqui, ó. E eu vendi muito mais na pandemia do que fora dela. Por quê? Porque eu sempre fui imersa nisso aqui. Eu sempre... Vocês viram? Eu faço stories de tudo. E é isso que eu falo também de pagar o preço. Muitas vezes, ah, quer se aparecer. Ah, blogueirinha e tal. Mas, meu... Essa blogueirinha... Essa questão de ser blogueirinha me trouxe aqui. Entendeu? Se não fosse a internet, eu não estaria aqui. Vocês não me conheceriam. Vocês não poderiam... Entendeu? Então, pagaram o preço sempre. Saber que pagar o preço é ser julgado. Tá tudo bem. Tá pagando os boletos? Exato. Alguém que tá te julgando, tá te pagando os boletos? Não tá. Então, se dane. É o que eu falo. As pessoas falam assim, nossa, Mercê, mas como você faz pra não ter vergonha? Eu falo, gente, você precisa de mais motivação que boletos. E outra coisa, quem trabalha a base de troca é criança. Criança que você fala assim, olha, se você fizer isso aqui, eu te dou isso aqui. Se você fizer isso aqui, eu te dou isso aqui. A gente não é criança. A gente tem que fazer porque tem que ser feito. É a nossa obrigação. A gente tem boletos e a gente quer crescer. Entendeu? Acho que essa é a graça de viver, de crescer, de chegar mais, de alcançar, de tocar vidas. E aí, na pandemia, o que eu fazia? Eu montava looks pra lives. Eu fazia lives com elas, eu mostrava. E outra coisa, na pandemia, as pessoas estavam muito imersas nesse conteúdo dos influencers e tal. Então, o influencer colocava uma peça, opa, eu ia lá. Gente, a blusa aqui da Rafa Kalimann. Ah, o shortinho da fulana. Ah, no Big Brother, a Juliette tá usando essa blusa aqui. Então, eu soube usar muito bem. Que, na verdade, eu comecei na internet, né? Foi a internet que me levou. Eu falo que eu fui de porta em porta, mas sempre as pessoas me conheciam pela internet. Sempre pela internet. Mas até hoje você vai buscar a mercadoria em São Paulo ou não? Hoje você tem fornecedor? Eu tenho muitos fornecedores. Eu fiquei muito tempo sem viajar, mas eu gosto. Eu amo fazer a curadoria. Eu amo. Eu amo porque tem a curadoria das peças. Eu gosto de conhecer os tecidos. Eu gosto de achar novos fornecedores, porque eu gosto dessa rotatividade. Mulher não gosta de ter sempre as mesmas coisas. Então, eu vou porque eu gosto. Eu amo São Paulo. Eu acho que tem muito a ver comigo e tal. E o amor por Rio de Janeiro, que ficou lá no começo da tua história? Ficou só? Ficou. Eu ainda tenho uma coisa assim. Não sei, né? Você fechou o teu braço. Eu fechei o meu braço com todos os pontos turísticos do Rio. Mas eu já fui pra lá mais de 10 vezes. Mas não pense em morar lá. Cara, eu não posso falar. Não pense em morar. Eu já falei. Sou sagitariana, eu sou muito impulsiva. Então, eu não sei. Hoje, hoje eu tenho uma coisa que me segura aqui, que é a banhe-mercê. Mas nada me impede de ter uma banhe-mercê lá, né? Até porque, pô, comecei uma vez aqui e começo outra vez lá, né? E a marca, se eu entrar na tua loja e comprar uma peça, é a tua, vai-mercê? Não, a marca que eu lancei foi de calçados. É uma marca de calçados 100% livre de origem animal. E eu comecei porque eu vendia tênis, tênis tipo esses mais clássicos. E as mulheres andavam e falavam assim, ah, mercê, queria tênis que não parecesse tênis. Queria tênis pra usar com vestido, queria tênis igual, assim, que remetesse você, teu estilo. E aí, eu falei, pô... Você tem um estilo bem legal. Obrigada. Elas me usam bastante como referência. Eu fico feliz com isso. Eu acabo influenciando bastante, assim. E é algo muito louco que eu tava falando com o meu primo ontem. Eu acabo nem conseguindo acompanhar essa coisa, essa influência que eu tenho, as mensagens que elas mandam. Assim, eu falo, caraca, em que momento que eu me tornei essa referência, né? Mas aí, é o que eu falo pra você. Eu contando a minha história pra você, eu consigo entender, porque é uma força muito grande. Meu, tipo, é... É como você falou, quando tudo tinha pra dar errado, eu fiz dar certo. E a gente tava falando da questão de quando a gente bebe e quando tá tudo uma merda e você para pra pensar. E eu tive uma situação recente, porque teve a pandemia, tudo e tal. E como eu tava voando muito alto, eu estava... Não tava tendo noção. Eu tava num voo, assim, eu não tava tendo nenhum receio de ficar com o pé no chão. E aí, eu saí desse ponto, que é da Mariano Torres, que era mil e poucos reais. E mudei pra esse da Saldanha Marinho, que é quase 10 mil por mês. É um castelo mesmo, hein? Fiz projeto com arquiteta. É um prédio. Sim, gastei 50 mil só em imóveis. Não sei mais quantos mil só em iluminação. E aí, o que aconteceu? Aí, eu me estupiei. Aí, eu falei... Aí, foi que eu falei, epa, mas, nossa, mas eu não tava voando. E aí, foi que eu dei uma acordada. E eu falei, fudeu. Agora, lascou tudo. Por quê? Isso que eu digo, uma das coisas também. As pessoas falam, você não tem medo. Eu digo, não tem medo. Mas, às vezes, nem sempre é bom não ter medo. Sim, é bom ter um pé no chão. Exato, porque eu tava assim. Pô, comecei de porta em porta. Daí, eu não tinha ninguém. Hoje, eu tenho uma equipe de sete pessoas. Aí, fui. Aí, foi. Saí de um ponto pra outro, pra outro, pra outro, pra outro. Hoje, eu tenho uma pessoa só pra cuidar do marketing. E aí, chega uma hora que você fala, opa, mas não é bem assim também. Aí, você se dá conta de que o voo foi muito alto. Entendeu? Que é aquilo que a gente tava falando, que você contou da tua história também no começo. Aí, eu falei, e agora? Porque aí, eu me estrupei. Ah, detalhe. É que não tem como passar, né? No primeiro dia de inaugurar, eu já tinha criado dívidas que eu já ia ter que me ferrar pra pagar. Eu ia ter que trabalhar muito, mas eu nunca tive medo de trabalho. A loja lagou. A água voltou de madrugada e a caixa não tinha ladrão. Depois eu vou te mostrar o vídeo. Você vai chorar junto. Quando eu cheguei no primeiro dia pra inaugurar, que eu levantei a porta, assim, ó. Os móveis estufaram todos. As luzes. Não, só te mostrando o vídeo pra você ver. Perdi tudo. Tudo. Eu recomecei do zero. Gente, vocês não tem noção. Vocês não tem noção. É só mostrando. Meu choro de desespero. Eu desencadei uma crise de ansiedade nesse dia. Daí, eu tive que começar tratamento psicológico. Foi horrível. Horrível, horrível, horrível. As pessoas indo na inauguração. E eu chorava, assim. O chão era de cimento queimado. Ele cheirava mofo, porque ele tava alagado. As tomadas eram essas tomadas de chão, assim. Queimaram todas. As lâmpadas eram lâmpadas, assim, penduradas. Elas caíram. Elas quebraram todas. Enfim, queimou o notebook. Queimou o cartão ponto. E o primeiro dia que era pra ser um dia feliz, a gente passou o dia lavando roupa lá fora e tênis pra tentar salvar. Eu tive que vender tudo mais barato que preço de custo, porque a tinta de uma roupa passava na outra. E mancharam todas as roupas. Você não tem noção. Você não tem noção. E ali, eu recomecei do zero, mais uma vez. E eu tive que ser muito forte. Eu tive que ser muito emocional. Você teve que ser muito forte a vida toda. E era o primeiro dia. E eu falei, como que eu vou manter essa equipe? Eu tinha quatro colaboradoras. E eu falei, como que eu vou manter essa equipe? Como que eu vou pagar esse aluguel? Gente, eu não tenho mercadoria. Eu olhava aquele monte de araras vazia, porque eu não tinha roupa pra colocar. E aí, começou tudo de novo, cara. Começou tudo de novo. Falei, beleza. Se precisar recomeçar, eu vou precisar. Se precisar devolver o ponto, eu vou devolver. Mas, cara, ia ser muito... Eu ia ter que chegar num ponto, assim, muito extremo pra fazer isso. E aí, comecei de volta a trabalhar igual no começo. Porque no começo, eu não tinha horário. No começo, que eu digo, tipo, ah, sempre, né? Eu nunca tive horário. Eu sempre vivi pro trabalho. Sempre vivi pro trabalho. Então, eu comecei. Eu falei, eu não quero mandar ninguém embora. Eu não quero devolver o ponto. E fui, 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 fui. Mas eu fui ali, ó. Fui ali, fui ali, fui ali. Aí, agora, recente, eu tava lá um dia, assim, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu preciso levantar uma grana, eu preciso de capital, eu preciso de mercadoria, eu preciso dar um up na empresa. Porque eu tava naquela coisa, patinando, sabe? Vende aqui, paga a conta aqui, vende aqui, a conta... Correndo atrás do rabo, né? Correndo atrás do rabo. Dia 23, aqui, uma conta pra pagar dia 21. E eu correndo. Aí, eu deitada, assim, olhando pro alto, falei, já sei. Eu vou me mudar pra algum lugar imobiliado e eu vou vender tudo que eu tenho dentro de casa. Tudo. Eu comecei a vender absolutamente tudo que eu tinha. Tudo, tudo, meu jogo de cozinha, meu sofá, tudo. Eu vendi tudo, até o lúcido teto. Peguei esse dinheiro, levantei um capital, aí viajei pra São Paulo, comprei tudo em mercadoria. Aí, voltei e agora... Nossa, agora tá... Sensacional, você sou seu fã de mão, viu? Você perdeu, cara. Perdeu no começo. Até na rua ela morou. Morei, morei na rua. Eu ia sempre ir aí cinco da tarde pra faz, pra esperar, pra conseguir pegar um lugar na fila pra jantar e tomar banho, porque não tinha onde tomar banho, né? E eu recebia muitas propostas, assim, né? Tipo, mas eu nunca quis perder meus valores. Eu nunca quis, assim, mas nem perder valores, né? Não dá pra julgar quem faz. Mas eu nunca quis precisar fazer nada que... E você não tava afim. Que eu não tivesse afim, exato. E aí, nisso que eu me ferrei dessa vez, eu me achei muito foda, e até pra estar mais recente, porque eu tava deitada no sofá, desesperada, eu tinha um cartão de crédito pra pagar no dia seguinte. Eu falei, mano, eu não aguento mais. Eu falei, não quero entregar o ponto, mas eu não aguento mais. Eu não tenho dinheiro pra mais nada. Falei, já sei. Quem sobreviveu a uma cidade sem média altura? Ficou quatro horas esperando o resgate. Depois, o resto é molinho pra você. Você não lembra? Porque eu faria isso. Sim. Não, aí hoje eu fico dentro da minha loja e falo, porque daí eu fiz isso, eu vendi tudo. Você tem noção que é tudo? Eu vendi roupas, minha. Eu vendi... Eu vendi minha cafeteira. Eu vendi minha TV. Eu vendi tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vendi no Instagram. Do jeito que eu terminei de pegar o dinheiro, eu viajei pra São Paulo. Por que que eu não vendi? Porque eu não tinha mercadoria. Aí eu viajei, comprei tudo em mercadoria, voltei. Aí, dá-lhe trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mandeve a loja ainda, manteve a loja. Sim. Tô falando de um mês atrás. Tô falando de um mês atrás. Porque de quando aconteceu isso do alagamento, que foi em outubro do ano passado, de lá pra cá, eu fiquei patinando. Porque, como eu já te falei, eu já tinha me enfiado numa dívida que eu já ia pagar, mas assim, eu ia pagar ralando, né? E aí, depois que teve o alagamento, eu criei essa dívida duas vezes, entendeu? Porque a dona do imóvel não quis arcar com nada. Mas eu falei, cara, eu preciso dar um jeito, eu preciso me virar. E aí, eu fui patinando, 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 patinando muito. E ainda não, as pessoas vão saber disso por aqui, porque eu não contei. E aí, eu falei, as pessoas se inspiram muito em mim. Eu não posso fraquejar, eu não, se eu entregar, vai ser aquela coisa, nossa, se a mercê faliu, não tem mais em quem acreditar. Porque eu sempre fui de mostrar muito minha história pra inspirar outras pessoas, né? E aí, foi esse dia. Eu tava deitada no sofá e eu, desesperada, domingo, sem vontade, tipo, meio que de depressão, assim, eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Falei, é isso, mandei mensagem pra Dani, que era o apartamento que eu morava. Falei, Dani, tem apartamento vago? Ela falou, tem o que você morava. Falei, tá do mesmo jeito. Ela falou, até a prateleira que você pregou lá na parede tá lá até hoje. Aí, ali é tudo incluso, a internet incluso, água, luz e tal. Aí, vendi meu carro. E aí, vendi meu carro. E foi, e foi, é tão louco como as coisas acontecem quando a gente tá conectado e quando a gente realmente quer. Porque meu carro, ele tava com muita, muita multa, muita dívida. E aí, eu fui comentar com uma pessoa, eu falei, você não sabe quem tá querendo comprar, tananã, tananã? Aí, ela falou bem assim, eu tô querendo comprar. Aí, eu falei, ah, só que ele tem esse tanto de multa, eu quero esse tanto pra mim. E aí, ela falou, ah, não tem problema. Só que assim, eu vou pagar a multa aos poucos e eu te dou o que você quer em dinheiro. E aí, ela me deu, ela levou no dia seguinte o dinheiro na loja. E aí, tipo, meu, aí isso pra mim foi um marco. Foi aquela parte do filme, assim, essa, essa é uma, como que é do filme Em Busca da Felicidade? Essa parte da minha vida eu chamo de felicidade. É, sabe? E ali, eu falei, mano. E aí, porra, daí começou, recomecei. E aí, agora eu tô de volta em ascensão. Eu tô de volta, as coisas estão acontecendo. Vai voar, vai voar demais. As coisas estão fluindo. E daí, parece que Deus manda, assim, as pessoas vêm na hora certa me falar as coisas. A pessoa chega pra mim e fala, meu, você é muito foda. Tem uma fornecedora minha que eu compro mercadoria com ela. Ela fala, eu ainda vejo você vindo aqui comprando, tipo, 100 mil só dessa calça, sabe? E eu falo, eu tô nervoso. Você vai, você vai, eu ia te perguntar pra gente ir pro caminho do fim. Aham. É, qual você, o que você deseja chegar. Mas eu acho que, eu acho que você tá muito, tá conversando com você, já dá pra ver que você vai voar muito longe. Então. Eu tô orgulhoso de ter tido um papo com você e feliz. Ah, obrigada. Então, é, uma das coisas, eu fico meio dividida porque, assim, eu nunca, nunca quis, eu nunca soube onde eu ia chegar. Quando eu comecei, eu sempre fui fazendo e as coisas foram acontecendo, sabe? E até esse ponto que eu peguei, né, o castelo, foi um pouco de expectativa das outras pessoas por aquilo que eu te falei. E as pessoas chegavam e falavam assim, mas essa daqui é a tua loja? Quando eu conversava com pessoas como fosse, tipo, você assim, eu contava a minha história. Ah, deixa eu ver a tua loja. Eu mostrava, essa é a tua loja? Porque não condizia. E aí, uma vez, eu fui num evento muito grande de empreendedores e eu conversava com os empreendedores e eles me ouvindo atentamente. E daí, quando eu mostrava a minha loja, eu percebia que todo mundo se frustrava porque o meu conteúdo, a minha bagagem era muito maior do que o que eles imaginavam que eu tinha. Então, foi pela expectativa dos outros. E, ao mesmo tempo que eu sinto que eu me prejudico por querer suprir as expectativas dos outros, também é bom. Porque hoje, as pessoas chegam pra mim e falam assim, você ainda vai abrir 10 lojas, você vai ter loja em shopping e tal. Mas hoje, eu não sei se eu quero isso. Porque também, a qualidade pesa muito. A qualidade de vida, a qualidade de como isso vai ser feito. Porque adianta também eu ter várias lojas, lojas em shopping e de não conseguir manter o mesmo padrão. Porque hoje, se você entrar no Google, a gente é cinco estrelas, é só avaliação positiva, as pessoas não têm nada a reclamar. E se eu abrir cinco lojas, será que eu vou conseguir ter saúde mental ainda? Não, não vai, não vai. Entendeu? E o sucesso não é você ter cinco, dez lojas. Entendeu? Não, mas eu acho que, engraçado, nem pensei nisso quando eu falei aonde você vai chegar. Exatamente dentro do teu fórum, acho que não faz assim, ah, várias lojas, a franquia. Não pensei nisso. E você acha que você tem, me parece, a terapia. Você tem, é meio que insaciável. Vai chegar uma hora que a loja, beleza, só que você não vai parar, não vai se acomodar. Dá pra ver que você não vai se acomodar. Você vai abrir outras coisas. Você vai, sei lá, investir na empresa de tecnologia. Não sei como pira que tu vai fazer. Mas parece que você tem essa visão mais ampla de tudo. E eu acho que você vai crescer como pessoa. E vai ficar, sei lá, sua futura milionária. É, eu gosto muito disso, de crescer como pessoa. Eu tô lançando um curso, né, de empreendedorismo, porque eu acho que empreender é isso, é mais sobre quem nós somos como pessoa do que sobre negócios em si. Isso. Sabe? Os negócios são uma consequência. Isso. E nos negócios em si tem muita gente picareta. Mas quando a gente evolui como pessoa, isso transpassa muito para os nossos negócios. Porque as pessoas hoje, elas compram de pessoas. A menina colocou a marca, não tem valor nenhum. Não, o que eu vendo, qualquer loja de Curitiba vende. Uma camisa, uma blusa, qualquer loja. Mas as pessoas compram de pessoas, elas compram de histórias, elas torcem. Elas torcem por você. Quando você inclui as pessoas, gente, ó, eu tô aqui, ó, tô trabalhando tal, que eu quero abrir outra loja, hein. Aí elas compram porque elas querem. Elas querem participar disso, elas querem participar da tua história e fazer parte. Então, eu acho que eu sou insaciável em relação a mim, entende? Tipo, aonde eu quero chegar, pelo fato de ser aquela menina pobre que saiu de casa sem a quinta série. Hoje tem um diploma que eu posso deixar guardado pra chamar de meu. E ainda administrar cursos e inspirar outras pessoas. Isso me motiva a querer chegar e ser mais ainda. Agora corta, entra alguém aqui e ela faz uma oferta. É o Shark Tank. Então, gente, meu curso, sabe? Tá no ar, vocês vão ser um... Não, tô brincando. Arrasou. Mandou muito bem. Adorei essa conversa. Não esperava de verdade que tinha essa conversa. Que bom que eu surpreendi de uma maneira boa. Esses dias eu fiz perguntas, negócio de pergunta, resposta no Instagram. E aí pergunta, teve alguma que você não tinha tanta expectativa? Não é que eu não tinha. Eu falo, não, não é isso. Todo mundo tem... Não tá esperando, né? Eu não tô esperando, né? Por exemplo, com aquela menina da Globo, qual o nome dela? Michely. A Michely chegou aqui e falei, vou falar de televisão. A gente teve esse papo. Foi pra outra pira. Eu não sabia que ela trabalhava com neurociência. E, meu, foi uma outra conversa, pra outra linha. Foi legal pra caramba. Achei que a gente ia falar muito de empreendedorismo. Foi ideia. E foi uma história foda que você contou aqui que eu não esperava. Então, eu falei nas respostas, eu falei, tem umas que eu fico muito pasmo e surpreso, que vai pra outra direção. Falamos de empreendedorismo, claro, mas essa trajetória é muito... É uma extensão, né? É uma extensão. É uma extensão. Obrigadão por você ter vindo bater esse papo. Imagino. Eu que agradeço. Eu vou na tua loja, apesar que não deve ter nada pra mim, mas tem café? Tem café, uai. Beleza. Vou lá tomar café. Tem um espaço com os vibes lá atrás. Tem rede. Rede. Que eu tenho uma salinha pras colaboradoras descansarem. Tem rede. Ah, beleza. Eu já tenho onde eu ficar. Vou te dar uma mãe dele e comprar roupa. E me chama de novo na próxima, daí eu falo sobre empreender. Fechou. Combinado. O pessoal gosta de papo de empreendedorismo aqui. Eu amo falar sobre empreender, né? Eu também achei que eu ia falar sobre empreender, mas... Eu também achei que você ia falar sobre empreender. E não falamos. Falou pouco, mas... Mas, gente, falem que vocês gostaram, que aí eu volto e falo assim. Não, a tua história é muito incrível. É muito incrível. Que bom. Parabéns. Fico muito feliz. Valeu, se inscreve. Deixa de se inscrever. A galera tá vendo e não tá se inscrevendo. E já deixa o joinha, teu YouTube já entende que o vídeo tá legal e entrega mais.